Tem mãe se preparando pra fazer um véio! Meu Deus do céu! É pra tomar um mate também. Depois eu tomo um mate. Aqui tem um... Eu ia pegar farinha, mas não tinha farinha, né? Porque só tem farinha integral dessa gente fitness. Dá uma enfarinhada na barba! Meu Deus! Como é que vai ficar o chão? Deus do céu! Vamos enfarinhar de novo! É que nem uma padaria isso aqui! Será que é assim que faz as novelas? Tá ficando parecido! Ah, vai parecer que eu tô enfarinhado mesmo! Vamos ver! Branco! Bem branco! Só um banho pra resolver! Tem que cuidar de um gaúcho! O gaúcho já tá entrando nessa... Essa pi! Tem que estar bem branco! Agora que essa cabeleira tá parecendo o rookie! Deixa eu ver! Sobe cabelo, né? Porque o físico... Não! Meu Deus! Já gastei dois quilos! Deixa eu ver! Véio cabeludo! Ah, mas tá ficando bonito! Me ataca os barbão! Ah, não ajeita bem a barba! A barba não tem jeito de branquear! Meu Deus! Depois a velha limpa! Mentira! Vou ter que eu limpar esse negócio! Deixa eu ver! Assim! Acabou de botar o chapeuzinho no banho! Meu Deus! Vou ter que limpar! Cê sabe? Vem para o banho! Assim! Com esse paninho! Não vai parecer o quê? Pura farinha! Não posso deixar essa farinha toda! Deixa eu dar uma pausa! Deixa eu dar uma pausa! Eita cara! Que samba! Cadê a pausa? Hã? Tá aqui! Deixa eu ajeitar esse negócio aqui! Quer sentar? Tá tarde de câmera! Tem farofa com tudo! Hã? Deixa eu treinar que vem o velho! Me dói as costas! Não sei se eu vou conseguir fazer! Hã? Hã? Se eu botar a boca assim, de câmera! Mãozunha! Nós temos sem chapa! Hã? 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 Eu vou explicar pra vocês aqui! Um beck! Eu vou explicar! Tem que escrever no quadro, né? Eu sei que eu nunca fiz esse beck! Ai meu Deus do céu! Ai, beck-cake! I have a beck-cake! I am very afraid of the coronavírus E é isso aí Eu não passo como digo, é hoje Mas baixo Fala mais baixo que todo mundo vai acordar Mas baixo Ah, isso é louche Isso é o velho I am very... I am afraid of the coronavírus Mas baixo, então agora eu tenho que lembrar de botar esses lágrimas pra dentro Mas vai botar o que? Se já tem pouco, né? Vamos ver Primeira gravação do velho Vocês esperam Mas baixo, não vou conseguir Tem que falar, não é não? Botar os lágrimas pra dentro Tem que falar, não vai falar Mas baixo Não, mas você é gaúcho, velho Tá, tá igual, tá bugando tudo Véia Bateia aqui, velho Fazer um chaco, velho Tem jeito dela do outro lado O melhor que você tá pensando Véio Para que essas tuas palhaçadas Eu não sei falar inglês, velho A ver, ela não sabe muito Vamos, amiga Vamos lá Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau